Valorizar a criatividade, a ciência e a inovação. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia busca atrair especialmente crianças e jovens para despertar o interesse também pela pesquisa. A Embrapa mostra, de maneira simples, a aplicação da tecnologia desenvolvida em laboratórios. E as crianças aprendem a dar um destino diferente ao óleo usado nas frituras. A gente faz comida, o restante do óleo meu pai coloca numa vasilha mesmo, como ele estava falando, aí ele faz sabão. Para despertar o interesse de crianças e adolescentes, várias ações estão sendo desenvolvidas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Uma delas é no Espaço Embrapa. Além de ouvir uma prosinha rural, as crianças também aprendem a produzir o biodiesel. A gente está recebendo as crianças hoje aqui e a gente está ensinando como é fácil fazer o biodiesel. Na verdade, o biodiesel é um combustível que pode ser produzido a partir de óleos vegetais e até mesmo a partir de óleos vegetais usados, como óleo de fritura. A Embrapa disponibiliza toda a sua produção tecnológica na internet para que as crianças despertem para as pesquisas e de forma interativa. A proposta é que esse material também seja usado em sala de aula. É a partir da ciência, da brincadeira, do divertimento que a criança se torna um cientista. O gosto pela ciência se torna a partir dessa idade.